Música Todo trajadão de fogão, vambora porra! Música Ó, tô eu, Jamal aqui, o repórter doidão, todo falou que ele ia ser preso. Eu, hoje, quase fui preso, me fantasiei de bira. Quase fui preso hoje. Ou seja, é mais fácil ele, pô. Eu já tô com amizade com os shakes, tá ligado? Você tá dando carinho no nenhum, mano. Mas, ó, tu que conhece o Glorioso, você é parceiro da Samanta, manda um recado aí pra gente. Ó, um beijo pra rapaziada do Botafogo. Mó carinho, pô. Rio de Janeiro, esquece aqui, ó. Tá maluco, direto antes do catar com o meu parceiro aqui, fazendo um poteudinho toda hora. Caralhinho, piroca e os policial não entendem nada lá. Quem vai ser preso primeiro? Essa é a dúvida aí. Deixa nos comentários. Valeu. Valeu. Me esperou, Deus é vontade, conseguimos conquistar com o braço forte. Eu amo o Brasil! Eu amo o Brasil! Eu amo o Brasil! Eu amo o Brasil! só vou ficar por 5 minutos. Eu achei que não ia precisar, mas... Por via das dúvidas, vamos botar topo aqui, que tem que fazer na Botafogo Store. Agora a vitória vem. Agora o jogo vai ficar mais fácil. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Brasil! Eeeeeeeeeeeeeeeee Brasil! É a touca porra! Botafogo de forra! Brasil! 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 Golaça, ele tá fazendo seu gol! Esse gol aí me lembrou do Bebeto. Esse gol me lembrou do Bebeto. Mas agora eu tenho uma coisa pra falar. Já posso tirar a touca. Relaxou. 2 a 0. Eu mantei pra ser 3. Fica duro. Tô aqui no Yusei, a estreia do Brasil. Brasil 2 a 0. Cara, o jogo tava difícil no primeiro tempo. Complicado. Aqui, ó. Botei aquela touquinha. Tu encontra na Botafogo Story. Touquinha que dá sorte. 2 a 0 o Brasil. 2 gols do Combo. Que eles são assim, ó. Só no... E é isso. Agora, ó. O Hexa começou agora. Fica ligado aí que vai ter mais fogo na Copa. 2 a 0. 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 3 a 0. 3 a 0. Chegamos aqui agora no condomínio do Felipe. Bora lá que ele tá esperando a gente. Vamos? Vamos. Vamos. Vamos perto. Perto? Só perto. Botafogo. 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 Campinho. Desde 1907. Vai lá que o Felipe tá esperando. Eu queria fazer um churrasquinho com vocês. Mas tem que ir no jogo. Carne de primeira. Churrasquinho. E vocês vão ver que tem uma miniatura real do Manequinho. Pode se ligar lá. Fogo. Vida. Vamos. Já chegamos aqui. Eu acho que é ali. Parece. Chegamos. Tudo de fogo, filho? Ai, que lindo. Olha só. Quanto fogo. Que lindo esse fogo. Beleza, irmão? E aí? Tudo bem? Não. 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 Cadê o fogo, Bruno? E o meu? Cadê o da tia? Dá beijo no fogo. Dá beijo no fogo. Ahhhh. Ahhhh. Pô, tem a Icrã brasileira. E o Ribaia australiano. A Austrália acabou de ganhar. Tá tudo em casa. Vamos lá. Nossa. Comida brasileira mesmo. Feijão preto. Ai gente, tudo de bom. Mãos abençoadas. Vim pro Catar pra comer arroz e feijão. Que coisa linda isso aqui? carinha, leite, isso que é recepção, isso que é recepção. Caralho, porra, saudade de ir pro jogo, meu irmão, Caio Martins, Maracanã, porra, em 2001 eu conseguia todos os jogos no Rio, último ano de colégio, muita saudade, muita, muita saudade, caralho, obrigado. A gente vai torcer agora de arrumado, do vestido. Estou aqui no sul de Wakiki, vai ter blitz elbinegra aqui em Doha, o primeiro botafoguense que chegar vai ganhar essa camisa aqui, o quarto uniforme do Botafogo, camisa azul, chegou aqui, procurou o cabelo amarelo, no dedo amarelo, ganhou a camisa, valeu? Quando não chega nenhum botafoguense aqui no dedão, vou botar no meu dedão aqui. Estou aqui com o Danilo, o primeiro botafoguense que chegou, está aqui, veio curtir a Copa do Mundo, mora em Portugal, veio bem vestido, está aqui, está aqui. Está igual, parece que combinou, está aqui no dedão, fala aí, quando você veio, vai ficar até quando? Cara, eu vim para ver os três jogos do Brasil, mas quando eu fiquei sabendo que ia ter o jogo do fogão lá em Londres, vou ver só os dois primeiros e partir para Londres, dia 2 eu estou chegando lá, dia 3 vem o jogo, dia 4, dia boto para cara. Então você vai largar a Copa do Mundo para ver o fogão, vou largar a Copa do Mundo para ver o fogão, vou largar a Copa do Mundo para ver o fogão, mas é importante, né? Acerta aqui, vamos premiar só essa camisa azul aqui, olha. Alô, linda, linda, valeu fogão, estamos juntos, galera de Londres, dia 3 estamos lá. Eduardo, 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 Eduardo! Come back to Saudi Arabia, we miss you! We miss you! Eduardo, we miss you a lot, then he loves. We love you, we love you, we love you. Eduardu! 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 Nós gostamos muito de vocês. Nós gostamos de vocês muito de vocês. federal Do答er muito doação regulator. Nós te amamos, Eduardo! Eu te amo, Eduardo! Eu te amo, Eduardo! Eu te amo, Eduardo! Eduardo! Eduardo, eu te amo! Olá, França! Seguimos os ingressos aqui em cima da hora. França e Dinamarca, estou aqui correndo. Vai ter Botafogo, França e Dinamarca no 974. Vamos na Copa! Entramos aqui correndo, vocês podem ver. Isso aqui realmente é tudo contender. Agora bora lá deixar a bandeira, mostrar a bandeira do fogão pro mundo. Fogo na Copa! Abertura Estou aqui, estava com essa bandeira e ele me parou e falou Botafogo, Botafogo Meu amigo, fala um pouco da sua história Oi galera, tudo bom? Sou Benjamin da França Eu sou apaixonado pelo seu país, o Brasil Claro que eu conheci o Botafogo Porque eu sou do Rennes na França Eu sou torcedor para o Stade Rennes E eu me lembro do grande jogador Dudu Cearense Dudu Cearense, se você me... Olá Abraços Ali Rennes e vamos Botafogo Aqui sim Dudu Aqui sim Dudu Está tendo fogo na copa Vamos cantar agora Fogo 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 Aqui é diretamente de 974 Tem mais Botafogo Botafogo dominando o mundo Todo mundo conhece o nosso escudo Todo mundo conhece o nosso escudo Arábia Saudita, Turismo, Jordânia, Palestina Todo mundo pergunta sobre o Botafogo Mas vamos cantar a moça Arran le Bleu Arran le Bleu Arran le Bleu Que você é um grande jogador Para a facilidade e no futuro O canto do riqueiro Arran le Bleu 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 Se inscreva no canal 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 No, Lebanon Lebanon You know Batafogo? Yes, I know Batafogo So I will send a gift Oh, great Send a message Send a message for Batafogo fans Thank you Can I take a picture with you? Yeah, yeah I wish all the Brazilians I wish all the Brazilians the best of luck I'm a Brazilian fan And I hope that we can win the World Cup Thank you so much cut a legacy with you know, yeah, yeah a This kalo of Christmas, you know, JACOPS Yeah, I wish you're You're calling me A toolbox Ben Yeah I'm anabys